Meus amados irmãos, está vendo essa irmã aí? Ela teve uma grande revelação sobre o arrebatamento da igreja e ela vem deixar um grande alerta através dessa visão. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu vou trazer aqui uma revelação bastante importante a fim de te alertar a respeito do arrebatamento da igreja. O arrebatamento, ele é real. Quem prediz isso é Jesus. Foi Jesus que falou, Jesus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Jesus falou, está falado, passará céu, passará terra, mas as palavras dele não há de passar. Então, meus amados irmãos, eu quero trazer esse alerta aqui a fim de que você acorde, abra os teus olhos, porque você está vendo os sinais aí, ó. Manifestações em todo o Brasil, terremoto no México, aquelas luzes estranhas no México, está vendo os sinais de Israel, sinais ali no Afeganistão. Você está vendo os sinais se cumprindo, os princípios das dores, mas eu creio que já estamos no final. A qualquer hora, a qualquer momento, a mulher vai dar a luz. A qualquer hora, a qualquer momento, o filho varão vai ser arrebatado. A qualquer hora, a qualquer momento, o arrebatamento vai acontecer. E eu quero trazer esse vídeo aqui para te alertar. Agora, antes de eu colocar esse vídeo, meus amados irmãos, vocês que já conhecem o meu canal, já deixe o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal, trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações. Então, você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu peço a vocês também que me sigam no Instagram. Lá eu levo mais informações importantes a respeito do meu trabalho na rua, fotos. Trago também meu dia a dia. Trago também mensagens edificadoras. Então, vai lá, me siga no Instagram, arroba Jesus Cristo Força Alfa. Também peço a você que compartilhe esse vídeo para todas as mídias sociais. Pois é um vídeo bastante importante para o teu crescimento espiritual. Tá ok? Vamos dar uma olhada, meus amados irmãos, neste vídeo. A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, Igreja de Cristo. Nesse vídeo, eu venho tratar sobre o arrebatamento. Essa madrugada eu não dormi. E 8h30 da manhã, eu adormeci por meia hora. E quando eu adormeci, Deus me deu o sonho do arrebatamento. Só que antes de chegar no momento do arrebatamento, eu estava em uma igreja muito grande, com muitas pessoas de várias igrejas, vários povos, várias nações. Era uma igreja enorme, muito lotada, super lotada. E ali, havia um pregador pregando, que era um pastor, eu creio. E ele dizia, muitos cristãos irão ficar, porque está havendo panelinha na igreja. Panelas contra pastores na igreja. E essas pessoas que estão se levantando contra os pastores, infelizmente vão ficar. E nisso, uma boa parte da igreja se levantava e saía correndo da igreja, porque os tais eram os que se levantavam contra pastores. E aquele pastor dizia, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E uma pessoa que eu conhecia, levantou e ela estava deitada no banco. Ela levantou, meia sonolenta, que estava dormindo, com a mão no coração e ficou. Ela não foi correndo no meio daquele pessoal que formava panelinha. E eu me perguntava, será que ela ficou porque estava adormecida, dormindo, ou porque ela não faz parte da panelinha? E Deus me disse, porque ela está dispersa. Às vezes ela está dispersa e está se misturando no meio da panelinha, da panela. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Crente que forma panela no meio da igreja não vai subir. E naquele grande momento, houve um alvoroço naquela igreja. E todos foram para a janela e eu fui também falando, olha Jesus. Jesus está raiando ali nas nuvens, olha Jesus, olha Jesus. Jesus, ele estava num raião assim, no clarão, né, das nuvens, com muito poder, muita glória. E ali havia uma preocupação muito grande. Minha filha estava do meu lado. E eu dizia, olha, olha Jesus, filha, olha Jesus. E ela falava pra mim, com a mesma rebeldia que ela tem, eu não estou vendo Jesus. Eu não estou vendo, eu não estou vendo o arrebatamento. Então, gente, o arrebatamento, eu estava muito feliz porque tudo que foi pregado, eu estava confiante. Jesus veio de fato para buscar a igreja dele. Jesus veio de fato para buscar os escolhidos. Eu estava radiante. Mas eu estava triste quando minha filha disse, eu não estou vendo. E Jesus disse, as pessoas, algo falava dentro de mim, eu creio que era Jesus, dizia, pessoas que não estão preparadas, não vai ver. Pessoas dispersas, não vai ver. Pessoas em pecado, não vai ver. Pessoas que estão fora da posição, não vai ver. E eu sentia muita dor porque é da minha filha, né? Ela é um pouco rebelde e porque era rebeldia dela, ela não estava vendo. E era como se fosse assim um arrebatamento, mas está para acontecer. E pessoas rebeldes, pessoas em pecado, pessoas em adultério, pessoas em prostituição, pessoas em roubo, Pessoas fornicadoras, pessoas que estão com seus pecados, não vão ver que Jesus está voltando. Aquilo me doía muito. E chegavam algumas pessoas diante de mim com seus pecados. E ele não sabia que ele estava com pecado. Ele vinha fofocar, o fofoqueiro vinha contar uma fofoca para mim e não estava vendo. Quando ele, eu digo, Jesus está voltando, ele voltava, mas ele não conseguia ver. Eu vinha o ladrão já roubando, fazendo alguma coisa, mas ele não conseguia ver. E o que Deus me fez entender, amados, é que ainda há chance, ainda há chance. Não era o arrebatamento, que não era o arrebatamento. É um alerta de Deus. Porque a palavra diz que naquele grande dia, Eis que veio com as nuvens e todos os olhos verão. O Senhor vem com as nuvens e todos os olhos verão. Então, todos os olhos verão. Aqueles aqui, aleluia, ou glória. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 diz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim, estaremos sempre com o Senhor. Uma certeza de que era uma preparação, amados, era porque eu não via as pessoas sendo arrebatadas. E eu que estava também com meus defeitos, minhas falhas, estava ali, estava vendo, estava vendo, estava ali. Pessoas com suas falhas, cada um analisando as suas falhas que estava vendo. Mas tinha alguns com falhas gravíssimas, que não estava vendo, que estava disperso. E que estava esperando o arrebatamento, mas não estava conseguindo enxergar. Ei, amados, quantos cristãos estão cegos sem enxergar que Jesus está voltando. O arrebatamento está nas portas, Jesus está voltando. Ele raiará nesse céu com muito poder, com muita glória. E há um alerta da parte dEle para nós nesses últimos dias. Desperta, tu que dorme. Quantas pessoas estavam despertas, quantas dispersas, quantas pessoas estavam amadas. Sem entender que Jesus estava voltando. E quantos estavam sendo alertados. Jesus está voltando, Jesus estava voltando. Jesus está voltando naquele sonho e estava dizendo, não estou vendo, não está acontecendo, não vai acontecer. Orabaxu decau taramanahai. Jesus está nos dando chance de arrependimento. Arrependei-vos. Quem é santo, santifique-se mais. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia, nós seremos transladados. Transladados, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós vivos seremos transladados com Jesus nas nuvens. Não perca essa esperança. Não perca essa esperança. Não perca essa esperança. Jesus não veio como advogado. Ele está vindo como conselheiro. Eu não estou aqui como advogado. Eu estou aqui como conselheira. Eu estou aqui para alertar o povo de Deus. Desperta, tu que dormes. Ainda não chegou a hora do arrebatamento. Mas Jesus está chegando, está chegando, está chegando. E Ele manda que a gente se arrependa. Vamos nos arrepender de todos os nossos pecados. É momento da igreja de Cristo estar orando. É momento da igreja de Cristo estar com a face no pó. Buscando a Deus o arrependimento. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Laodiceia se coloca na posição. Igreja dispensa se coloca na posição. Quem está em cima do muro, se coloca na posição. Porque o diabo, como disse o missionário, o apóstolo, o bispo Daniel. O diabo pode arrastar você pelo pé. Não permita, amado, se posicione. É chegado os últimos momentos da igreja de Cristo. Você precisa viver isso. É agora. É agora. Porque muitos foram pegos de surpresa com o pecado na mão no meu sonho. No meu sonho, Deus me mostrava pessoas com o pecado na mão. Querendo esconder, mas não dava mais tempo. Aleluia. Quem estiver em pecado não vai ver. Quem for fofoqueiro não vai ver. Quem for crente de panelinha na igreja não vai ver. Olha aí o alerta de Deus para a tua vida. Meus amados irmãos, que alerta. Se você não se despertar, é porque não quer. Porque os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Que alerta de Deus para a tua vida. É hora de se despertar. Deste sono. É hora de abrir os olhos. É hora de abrir os ouvidos. E ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas. Jesus, Ele vai voltar. Vocês notaram que ela fala do arrebatamento pré-tribulação. Mas depois, ela cita as palavras, os versículos pós-tribulação. Eu entendi esta revelação perfeitamente. Jesus mostrou para ela o arrebatamento. Jesus mostrou para ela quem não vai e quem vai. E é um alerta. Ela via Jesus, mas os outros não via. Isso era sinal que ela iria ser arrebatada. E os outros não estavam vendo porque estavam com pecado. E vai ser assim o arrebatamento. Só vai subir aqueles que esperam. Aqueles que estão olhando para cima. Porque é de cima que vem a nossa redenção. Seremos arrebatados. Passamos por sete anos. Tribunal de Cristo. Borda do Cordeiro. Depois de sete anos, voltamos com o Senhor nas nuvens. E todo olho o verá. Conforme profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Isso está no livro de Judas. Penúltimo livro da Bíblia. Antes de Apocalipse. Como profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. É vindo o Senhor nas nuvens. Com os seus santos. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14 adiante. Vai falar que Jesus vai vencer o anticristo, o falso profeta e Satanás. Com os seus eleitos, com os seus santos. A igreja vai voltar com o Senhor. Depois da grande tribulação. Para fundar o milênio na terra. E esta revelação que essa irmã teve. Foi uma revelação completa. Jesus mostrou a ela quem vai e quem não vai. Quem está ligado no céu nesse exato momento vai. Quem não está, não vai. E olha que no meio da igreja tem assim de crente panelinha, viu? Crente capa. Hipócrita. Vai ficar. Arrepende-vos. Porque é chegado o reino dos céus. Eu queria deixar essa revelação aqui. Afim de te alertar. Porque Jesus, de fato, realmente, ele está voltando. Bem, meus amados irmãos. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no meu canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.